Hoje nós estamos comemorando os 39 anos da região autônoma da Madeira e das comunidades madeirense. Essa data que é dia 1º de julho, é a data oficial, era comemorada no mundo todo onde tem a comunidade madeirense. É uma hora de integração de todos os madeirense, seus oriundos, seus descendentes, no sentido de manter viva a história da sua terra. Nossos trajes e as nossas músicas são todas típicas da Ilha da Madeira, porque a gente representa a Ilha da Madeira aqui em São Paulo. A comunidade gosta muito, quando a gente fala da apresentação, a comunidade fica toda eufórica querendo ver a nossa apresentação. A comunidade gosta muito, quando a gente fala da sua própria 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 Obrigado.